Oi, oi, meus amores! Tudo bom? Espero que sim. Gente, tava muito de saudade de vocês, mas eu voltei, né? E, gente, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, espero que vocês gostem do vídeo, tá? Então, deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo e comente, porque isso é muito lindo pra mim e pra vocês. Então, é isso, gente. Hoje eu vou começar mais um vidinho. Então, bora pro vídeo, né? E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu cantinho, ok? E já por vez se inscreve aqui embaixo, se você ainda não for inscrito, tá bom? Então, bora pro vídeo. Gente, eu abri a janela só pra vocês verem. Olha só que lindo que tá hoje. Olha só, gente, que tá o tempo hoje, meus amores. Olha esse passarinho que eu tava. Bom, gente, se há algum barulho no vídeo, me desculpa um pouco, por favor. E, gente, eu quero esclarecer algumas dúvidas, tá? Que estão tendo aqui no canal. Então, é... Tô me perguntando se a fazenda aqui, onde eu gravo, é minha. Não, gente, a fazenda não é minha, tá? A gente mora aqui, tá bom? Então, nada que eu mostre o kit da fazenda, que é gado, que é várias coisas, não é da gente, entendeu, gente? Então, é isso. E também tô perguntando se vai aquele carro vermelho, né? Aquele carro vermelho não é da gente, é do meu tia, que meu pai ficou emprestado pra trazer nossas feiras, tá? Foi no dia que meu pai vendeu o carro, ok? Tá, gente? Ah, gente, eu parei de fazer crochê, que vocês estavam me perguntando também sobre crochêzinho, né? E eu quero pedir até desculpa, porque eu não tô trazendo mais no canal, né? Mas é isso. Por quê, gente? A gente não tá tendo condições de comprar a linha agora, porque a linha tá um absurdo. Mas as maiores marcas, né? Que é Círculo, essas outras, entendeu? Tá muito cara, tá? Tá 21, se eu não me engano. Ou aumentou mais, né? Mas é isso, tá 21 reais e tá muito caro. Então a gente não tá tendo dinheiro nesse momento pra poder comprar a linha, tá? Ah, gente, minha mãe tá fazendo uma almocinha ali. Uma galinha caipira, tá? Ela já fermentou. E eu vou começar a fazer, ok? Então eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, aqui é a panela de pressão. E aqui é banha da própria galinha, tá? Porque minha mãe gosta de fazer assim. Eu não sei vocês, mas ela não gosta de colocar o óleo. Mas ela coloca o óleo, gente, só quando a galinha não tem banha própria, sabe? Então essa banha aqui é da galinha mesmo, tá? E aí ela já faz assim. Então fica mais gostoso do que com óleo. Eu amo. E nós aqui em casa, nós gostamos assim. Mas quando não tem, né? Banha da galinha mesmo, a gente bota o óleo. Gente, aqui tem uns pedaços. Pescoço, pé, asa e outros pedaços, sabe, gente? E tá tudo cortadinho. Ela já fermentou, como a gente tinha falado. E agora, gente, vou mostrar pra vocês só depois que a galinha estiver pronta, ok? Olha só, gente, a casa já tá limpinha. Eu tratei a galinha pra minha mãe, né, gente? E ela limpou a casa hoje. E ela tá fazendo agora a galinha, né? E olha que tá limpinha. Ah, gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Olha só, gente. Essa chinelinha eu fiz pro meu uso, tá? E olha só, eu comecei a fazer elas agora. Mas, gente, eu não tô fazendo pra vender porque a minha mãe comprou três pá, sabe, gente? Então eu fiz esse pra mim. O dela eu não fiz ainda, tá? Mas aí eu vou ver. Se ela quiser que eu faça, aí quando estiver pronto eu mostro pra vocês, ok? Olha que lindo, gente, que fica. Maravilhoso, né? Então a casa tá toda limpinha, tá vendo, meus amores? Tudo organizadinho. A televisão tá ligada. Porque meu irmão tava assistindo. Aí agora eu vou desligar, né? E ela, gente, já começou aqui. Começou a fazer a galinha já, tá vendo? O arroz, gente, já tá enxugando. Ai, gente, esse negocinho preto que vocês estão vendo aqui é alho, tá? Porque minha mãe, ela gosta de colocar alho no arroz, tá? Eu acho que todo mundo gosta, né? Tá aqui na minha alho, ó, mamãe. Cadê o gostoso, mamãe? Olha, gente. A irmãzinha dele tá amarrada porque ela é muito custosa. Tá dormindo também. Ele é mais quietinho, gente, ele fica solto, sabe? Mas ele é muito custosa. Ela amarela em tudo, em tudo mesmo. Sabe? Aí ele tá solto e ela tá amarrada, tá bom? E me desculpem pelo barulho, tá, gente? As galinhas só tá algumas ali e as outras tá por mata aí. Olha só isso. Que lindo. Gente, olha aqui minha galinha lerda. Essa galinha, gente, é muito lerda. Eu pego ela qualquer hora. Qualquer hora que eu quiser. Porque, gente, eu criei desde pequenininha dentro de casa, sabe? E eu ganhei do homem, gente. Ele me deu ela pintinha. E aí eu criei ela e agora ficou lerda, ó. Gente, o pezinho de goiaba, tá vendo, meus amores? Olha que lindo. Verdinho, né, gente? Aí, gente, aqui tem algumas vasilhas e eu vou guardar e vou mostrar pra vocês, ok? Bom, meus amores, terminei de enxugar as vazias. Eu gravei apenas uma parte, né? E a panela de pressão já tá ali, ó, a gente já tá começando a chiar, tá vendo? Então é isso. Gente, eu vou ali no canteirinho da minha mãe, que ela tem um mini canteiro, né, gente? Também não tem muitas coisas, mas é isso. Vou buscar uma cebolinha ali e se tiver coentro eu vou trazer também. Mas se não tiver, que nós ainda não sabemos, né, que eu peguei e ela ainda não foi lá. Mas aí eu vou lá olhar. Então bora lá, né? Pra vocês verem, me desculpa, tá? Aí aqui tá a cebola, tá vendo? Cebolinha. Ela tá fininha, sim, porque as galinhas, gente, daqui de casa, eu vou aqui e come tudo. E esse dia ela aprontou coentro. Esse aqui é coentro, tá vendo? Então eles ainda tão pequenininhos, né? E aqui tem um pé de pimenta. E, gente, olha aqui o que as galinhas fazem, ó. E olha aqui minha querida barbosa, gente, que eu vou passar no rosto e no cabelo. Pé de tomate, tá vendo? Ele já tá grandão já, gente. E aqui tem um pézinho de quiabo. Que ali já tá saindo botãozinho de quiabo, tá vendo? E olha o tamanho desse aqui também. Então agora eu vou pegar aqui uma cebolinha. A gente peguei apenas quatro folhinhas, bem pouquinho mesmo, tá? Gente, olha o pézinho de cacto da minha mãe, que bonitinho, olha. Gente, eles tão assim pegando solzinho, porque eles tavam aqui na área, sabe? E hoje saiu um solzinho, porque ontem choveu, né? E hoje saiu um solzinho. Aí minha mãe resolveu colocar desse aqui, pegar um pouco de sol, né? Porque eles ficam só na sombra. Então hoje ela botou desse aqui, olha que lindo. Ele tem algumas espinhas, gente, mas não machuca não, sabe? Olha só, gente, eu vou comer agora um salgadinho de presunto. Foi bem baratinho, R$1,75. E meu pai foi hoje ali, gente, na vilinha ali, mas meu irmão comprou, sabe? E agora eu vou comer. Então bora lá, né? Olha só, gente, minha galinha com seus cinco pintos, três franguinhas e dois machinhos. E tem o outro ali, gente, que tá com dez pintos. E tem o outro que tá com três, gente, e uma branca. Bom, gente, o franguinho tá cozido. E, gente, vocês tão vendo esses ovinhos assim? É ovo de galinha, porque minha mãe gosta de colar pra cozinhar. Que esse ovinho molinho tem. E aí, o arrozinho tá feito também. E agora eu vou comer. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau, um beijão e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, viu?